Numa série de matérias para mostrar o estado em que se encontram algumas cidades da região metropolitana, nossos repórteres flagraram esta situação de abandono, num posto de saúde da cidade de Osasco. Intencionalmente, o nome do posto está sendo desconsiderado em nossa narração, diante do objetivo da matéria. Além de não ter médicos para atendimento de quem o procura, o posto também não recebe qualquer atenção da Prefeitura de Osasco. Como as imagens frisadas mostram, o mato alto e a falta de manutenção deixam tudo parecendo como o cenário de uma cidade fantasma. Ah, e não é só o descaso que conta. Você vai testemunhar que as dependências de um imóvel que pertence à população, na verdade, é usado para fins particulares e até eleitoreiros. Veja a placa, escondida sob um carrinho que apodrece ao tempo. Sim, é uma placa de campanha política. Dá para se notar nitidamente a foto de um candidato do PT, justamente o partido que ganhou as eleições de 2012 em Osasco. Com atividades praticamente encerradas há cerca de dois anos, os postos de saúde de Osasco já não têm mais a utilidade de antes. Longe disso, eles estão abandonados e pedem socorro. Pois é, as unidades que um dia foram prontos socorros da população, hoje são em Túlios, mencionados apenas nos orçamentos anuais, elaborados pela Prefeitura de Osasco e aprovados pela Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto